Olha esse caso, isso aconteceu no bairro de Lourdes, os moradores ficaram muito assustados. O motofretista foi morto a tiros enquanto realizava entrega lá na região leste, que é o bairro de Lourdes. Isso foi em Juiz de Fora. Vou aproveitar, vou conversar com a Juliana Zoit, ela tem mais informações. Juliana, bom dia pra você. Bom dia, Luiz Mar. Esse crime aconteceu em plena luz do dia, foi na tarde passada, na rua Dr. José Rafael de Souza Antunes, no bairro de Lourdes, aqui em Juiz de Fora. As imagens foram registradas minutos após esse homicídio. A vítima tem 34 anos, era motofretista e estava com uma entrega agendada nesse endereço onde ela foi morta. Segundo testemunhas, o homem foi até o local para entregar uma encomenda. Ele não teria localizado a moradora no endereço solicitado e antes mesmo de receber a informação correta, ele foi surpreendido por dois homens e atingido por vários disparos de arma de fogo. A polícia militar trabalha com a suspeita de emboscada. O SAMU foi acionado, a equipe constatou o óbito ainda no local. De acordo com a polícia militar, essa vítima já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e roubo. E há indícios também, de acordo com a polícia, que ele tenha envolvimento com uma facção criminosa. A polícia civil agora vai investigar este crime que, eu repito, aconteceu em plena luz do dia, na tarde dessa segunda-feira, no bairro de Lourdes, aqui em Juiz de Fora. Imagina o susto dos moradores, um bairro tranquilo, um bairro de Lourdes ali, um movimento grande de veículos. Uma rua que também é local para trânsito de várias pessoas que vão acessar, por exemplo, Retiro, vão entrar ali para o bairro São Benedito. Então, um local que tem muito trânsito. E ali, serem surpreendidos por esse crime, por volta de 5 e 10 da tarde de ontem, este homem chegou a fazer, tentar fazer a entrega, foi surpreendido por dois indivíduos, dois suspeitos armados, atiraram contra ele. Os moradores ali ficaram apavorados com essa situação, que não é rotina neste local, um bairro bem tranquilo, aqui em Juiz de Fora. As informações que a Juliana trouxe para você, a polícia civil fica agora a cargo deste caso. A vítima não registrou os ferimentos e morreu no local.